E uma nova jornada se inicia hoje eu sou nada mais nada menos que um bebê Godzilla sobrevivendo neste mundo insano e eu sou muito pequeno ainda mas eu preciso crescer preciso me fortalecer para destruir todos os oponentes que cruzarem o meu caminho e o meu objetivo aqui hoje é destruir a maioria dos cajus que eu encontrar dando bobeira por aí afinal eles estão descontrolados e estão acabando com todo o equilíbrio que o mundo tem e é por isso que eu fui enviado aqui para exterminá-los. Vambora! Solta o like galera, se inscreve, ative o sino porque hoje nós vamos evoluir. Vamos nessa, vamos começar nossa jornada, vamos começar as nossas caçadas. Eu tenho que crescer e eu tenho que além de tudo tomar muito cuidado para não dar de cara com nenhum desses cajus antes da idade certa porque se isso acontecer pode significar o meu fim e aí será checkmate então por isso eu tenho que ter todo cuidado do mundo não posso vacilar e como vocês podem ver eu sou tão pequeno mas tão pequeno que até para quebrar árvores galhos e etc eu tenho um certo grau de dificuldade então já acompanha a gente deixa o like se inscreve ativa o sino e se você quer mais conteúdos assim já comenta aí ok vamos nessa Eu preciso caçar, preciso me fortalecer e eu não posso dar de cara com o Ghidorah agora senão pode ser vala Eu tenho que andar no máximo de precaução áudio tá bom imagem tá boa todo mundo comentando um se tiver ruim comente dois por gentileza pessoal e vamos embora Vamos nessa porque a gente não tem nada a perder aqui mentira a gente tem a vida eita 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 um crawler um crawler garoto olha só o tamanho daquele crawler eu tenho que dar o fora daqui eu sou só um filhote Olha o tamanho daquele daquele crawler se ele me ver eu estarei frito é a galera tá comentando um então tá tudo certo qualidade tal Ok bom vamos começar as caçadas porque se a gente não caçar a gente não evolui tá pessoal vamos nessa vamos lá Pegar a carne aqui isso aí garoto muito bem Vamos nessa vamos procurar um oponente altura a hipos por aqui também tá a gente tem que achar um hipo Se a gente encontrar um hipo estaremos bem né vamos Caçar uma criatura equivalente aí pra gente ir evoluindo e só opa um hipo um hipo giga Maravilha Vocês querem que eu caça um hipo giga comenta aí garoto vamos nessa que a gente tá só começando Vamos lá Hipo giga Salve VDB tamo junto mano vamos nessa Hipo giga É Comigo giga Nossa ele tira muito HP cara muito HP ele tá tirando 17k Eu não sei se eu vou resistir não Eu não sei se eu vou resistir não eu não posso ser atacado eu não posso ser atacado Se eu levar um ataque em cheio eu posso morrer Nossa ele tira muita vida Nossa ele tira muita vida olha isso ele me deixou debilitado Nossa Nossa eu não aguento com ele não Caraca Olha isso O giga me deixou debilitado Vamos recuperar um pouco dessa vida aí Vamos recuperar vamos comer vamos comer O giga é muito poderoso muito poderoso Eu tenho que crescer pra eu ter um potencial né Eu ainda sou muito novinho Um hipo giga não é qualquer criatura Tomei uma surra do hipo giga Três mordidas do hipo giga e eu morro Eu não posso vacilar Ali ele Ali está ele E se eu utilizar da minha habilidade E se eu utilizar da minha habilidade Ai super rugido Não 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 se ele vai acertar já era Vai 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 bloqueia 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 Ai 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 para de rugir Eu atordoei ele Eu atordoei ele Eu não posso ser atingido por esse hipo giga Vamos tentar destrui-lo agora Eu atordoei ele Isso Vamos acabar com ele Isso ele está atordoado ainda Ele está atordoado Vamos acabar com esse hipo giga Ah vem a hipo giga Vem a hipo giga Ai volta pra lá Coleta tarugia dá licença Ai 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 Se ele me acertar já era Nossa eu não posso deixar ele me acertar não Não posso não Eu tenho que treinar minhas habilidades aqui Qual é o da cauda? Eu tenho que bater com a cauda Essa habilidade aqui ó Para eu jogar ele para longe Se der bobeira com esse hipo giga Será o meu fim Opa ele está vindo Ai 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 Se ele me pega em cheio já era Vai para longe Isso Cuidado tem que tomar todo o cuidado Para eu não empacar em nada e ele me pegar Isso estou mantendo ele longe Ai será que eu consigo destruir esse hipo giga Ele é muito forte Muito forte Eu sou só um filhote ainda Não posso peitar um hipo giga de qualquer jeito Ai 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 Se ele me acertar já era Eu nem sei quanto de vida que ele tem Ele deve ter muita vida Muita vida mesmo Acabei com ele Ha 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 Acabei com o hipo giga Rapaz O rostrão da vitória Rugidão garoto Ha 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 Isso Isso Nossa Meu primeiro grande inimigo Foi eliminado E isso porque ele só poderia me acertar Três mordidas Se ele me acertasse três mordidas Poderia ser O meu fim Opa Opa Um letterback Ai meu Deus Ele vai vir atrás de mim Corre como se não houvesse amanhã Vamos pro oceano Vamos pro oceano Cuidado com a queda Cuidado com a queda Corre pro oceano Seca a frente bichinho Corre pro oceano Antes que o letterback venha Ai eu tô muito devagar Eu sou só um filhote Meu nado ainda é muito lento Olha isso Eu tô sem stamina Eu não posso nadar Muito bem Ai o letterback não veio não Nossa ele não veio Ainda bem Vamos recuperar Eu tô com 60k de vida agora E ainda é muito pouco Vamos comendo pra gente se recuperando Nossa Se aquele letterback Vem pra cima de mim Já era Lembrando aí Mano que tá perguntando O canal O nome do canal é Elite Alex Tracer Mano Então não tem só Arquimega Mods aqui não Tá Vamos nessa Vamos seguindo nossa jornada Garoto Pronto Agora já me alimentei Vamos nessa Vamos seguir viagem aqui Eu não vou tentar caçar aquele giga ali Porque vai ser Um trabalho perdido Eu tenho que continuar crescendo Pra eu conseguir O par levels Opa Eu tenho que tomar muito cuidado Eu não vou ficar nessas regiões não Porque já vi crawler aqui Já vi letterback Então se eu vacilar Eu posso acabar virando comida Um giga parece pouca coisa Mas um giga também é problema Pra eu enfrentar Vamos lá Vamos acabar com esse giga Vai, 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 vai Estoura, 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 estoura Não é fácil não Opa Letterback Ai meu Deus Como é que esse bicho já tá aqui Cara Como é que ele já tá aqui Não Vamos dar no pé Vamos vazar pra bem longe daqui Nossa Minha estamina Minha estamina acabou Vamos recuperar a estamina Salve Newton Nossa Tem um bicho me atacando Sai Toma caldada aí Vamos nessa Nossa Pelo que eu tô vendo aqui Eu sou só um brinquedinho Na mão dessas criaturas Cara Eu tô fraquinho ainda Mas eu tô crescendo Se for comparar com quando eu comecei Eu já tô bem maior Bom Por ali não deu pra eu passar Eu já tô bem grandinho Então vamos pegar outra direção aqui E ó Não sei se vocês perceberam Minha estamina é terrível pra Pra encher Vamos descer aqui com cautela Cuidado Isso aí Deu pra descer Tranquilo Vamos lá Será que eu passo aqui Isso Passei Menos mal Pelo menos isso Eu gasto muita estamina Mas recupero muito pouco Isso não parece ser muito bom Vale lembrar que Opa Vou acabar lá Com esses alossal Antes que eles me acertem Olha só Tem mais um hipogiga ali no caminho E agora Cara Eu não sei não Não é vantagem brigar com hipogiga não Eu tô com 51k de vida só Eu tava com 60 Mas aquele hipo lá Aquele giga normal Na verdade Ele Ele tirou bastante Da minha vida Eu tenho que crescer Pra eu começar a caçar Esses cajus né Esses letterbacks Essas criaturas Que tão à toa Eu vou passar pelo giga Aqui na maciotinha Não vem não giga Não vem não Isso aí garoto Muito bem Vamos nessa Passamos pelo giga Pelo menos isso né Passamos pelo giga Já é um começo Agora vamos seguir adiante Eu tô andando na manha pessoal Não tô correndo Por causa da minha estamina Tá Salve pra Augusto Oliveira Tamo junto manito Salve Arthur The World Boss Deixa eu ver Minha estamina já tá na metade Muito bem Vamos tentar recuperar Essa vida aí Frutas eu não como Frutas não faz parte Da dieta de um Godzilla Esses carnes podres Também não O couro também não Até roupa de humano Tem aqui ó Que os bichos caçaram Eu caçei os bichos E as roupas dos humanos Ficaram aqui né Ó Essa carninha de carneiro Me ajuda a recuperar Bastante a vida Mas eu não vou focar nisso Tá Afinal eu não tô brigando Com muita gente Então eu não vou perder vida Facilmente assim Vamos nessa Estamina tá full Bom Eu não sei se eu vou Eu vou por cá mano Eu vou pelo lado De cá Vamos por essa região Aqui Opa Não mano Letterback Cara Letterback Não Corre antes que ele venha Corre antes que ele venha Não vou ficar na mira De letterback Nada Vamos embora Vamos dar no pé Vamos por aqui ó Eu tenho que crescer Um pouco mais Pra eu começar A treinar meu bafo atômico Tá Eu não Acho que eu não Solto o bafo atômico ainda Eu tô dando 2 mil de dano Mas quanto mais eu crescer Mais meu dano aumenta Tá Tem esse detalhe aí Vamos nessa Só tomar cuidado Pra eu não dar de cara Com nenhum monstro aí Que possa me apavorar Vamos comer Isso aí Recuperar essa vida Aí ó Tamo voltando pro 60k Galera Tem mais gente assistindo Do que like Deixa o like aí galera Deixa o like Solta o like aí Tem muito mais gente assistindo Que like Deixa o like aí Que eu mando salve Pra geral daqui a pouquinho Aí ó Tamo indo pro 60k de vida Muito bem Cara Eu acho que foi ali Que eu Meu Deus Um Godzilla Meu Deus Um Godzilla Meu Deus Outro Godzilla Corre Corre Eu não vou brigar não Não vou brigar não Minha vida tá baixa Eu não vou brigar Com outro Godzilla não Ai meu Deus Ele tá vindo na minha direção Ele tá vindo na minha direção Ai meu Deus Ele tá vindo atrás de mim Não Eu sou só um filhote ainda Aquele ali é o Godzilla 54 E ele tá adulto Não cara Não Não pode ser Eu não vim até aqui Pra morrer assim Ele parou de me perseguir Eu não sei Olha o tanto de monstros Que tem aqui Cara Olha isso Vou pra água Vou pra água Vou pra água Eu vou pra água Olha o tanto de monstros Cara Que absurdo Que absurdo Eu não sei qual é o potencial De combate deles Então eu não vou enfrentar Eles são muitos São muitos E eu sou só um filhote Eu não vou não Eu não vou encarar não Quem acha que eu devo encarar Eu não vou não Vou nada Minha sobrevivência Tá extremamente difícil Aqui ó Não é porque eu sou um Godzilla Que as coisas serão fáceis Pra mim Minha vida Tudo tá baixa Vou seguir adiante Eu só não tô vendo o like Hein galera Só não tô vendo o like Vamos seguir na maciota Bom Aqui a gente vai sair Na região desértica Lá já é um lugar melhor Pra gente viver Acredito eu Vamos indo na maciotinha Vamos economizar estamina Porque vocês viram Que a gente precisou correr Se a gente não tivesse Estamina sobrando ali Agora a gente estaria Fritaço Na maciotinha Que tem uns bichinhos ali E lembrando Eu posso virar Burn nove vezes Aqui tá Nove vezes Eu poderei Virar Burn Só que Essas vezes Tem que ser bem Aproveitadas Ai 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 Corre Eu acertei o bicho Sem querer Meu irmão Dá licença Na verdade Foi ele que me acertou Né Vamos embora Isso Estamos indo Para o deserto No deserto Viveremos bem melhor Pelo menos É o que eu acho Eu espero Não estar enganado Vamos subir aqui Isso Red desert Lá vou eu Vamos lá Olha isso Que coisa linda O calangão Do deserto Tá crescendo Rapaz Tá crescendo Tô crescendo Calangão Desértico Agora Artopleuras Nope Dá licença Artopleura Olha só Meu dano Já aumentou Para 2300 Tá vendo Tô ficando mais forte Vamos nessa Agora sim Agora estamos no deserto Aqui A gente tem duas opções Ou estamos em um local Extremamente hostil Ou estamos em um local bom Eis aí A grande dúvida A gente já viu Crawler Godzillas Lá do outro lado A gente já achou Letterback Também Kaiju Pacific Rim Eu espero Não ter nenhuma surpresa Desagradável Aqui Minha estamina Tá muito baixa Vamos recuperar A estamina E vamos correr Lá para aquele lado Que tem lagos E etc Eu já tô ficando Bem grandinho Em breve Estarei adulto E poderei começar A caçar esses Kaijus Mas enquanto eu não Ficar adulto Não posso Cara Infelizmente Enquanto eu não Estiver adulto Eu não posso Caçar esses Kaijus Vamos atravessar Esse deserto Aqui agora Vou tentar Correr um pouco Não acredito Que não vai fazer mal Olha só Um monte de Acropatossauros Aqui Daqui a pouco Estamina Acaba Olha só Já tô dando 2.400 de dano Aos poucos O meu dano Vai crescendo Aos pouquitos Olha só Meu tamanho Vai embora Meu dano Já tá bem mais alto Rapaz Bem mais alto Salve pra Adrian Um salve Pra Adriano Olha só Nomes parecidos Adrian E Adriano Tamo junto Galera Imagina te assistindo Do que like Solta o like Vamos farmar Aqui nesses strikes Pra gente crescer Um pouquinho Vamos treinar O nosso rugidão Vamos lá Rugidão Destruidor De Godzilla Já foi tudo Rapaz Isso Muito bem Nossa Agora sim Parece que eu já tô Bem maior Comparado com O começo Nós temos Uma regeneração Um crescimento Bem rápido E Novamente Fui enviado Aqui para destruir Kaijus Que estão caçando Desordenadamente Eu tô caçando Pra poder crescer Mas ele já O que é aquilo Cara Meu Deus Tem mútuo aqui Tem mútuo aqui É melhor a gente Tá no pé Tá no pé Porque tem mútuo aqui Garoto Tem mútuo aqui Vamos arriscar não Tem mútuo Cara Mútuo é problema Não, não, não Não, não vamos Para aquele lado Pelo menos A gente já sabe Onde os Kaijus Estão E quando A gente crescer O suficiente A gente já sabe Como encontrá-los Para destruí-los Tá Então vai ser Bem tranquilo Nessa parte Aí Vamos recuperar Aqui a saúde Um pouco Isso aí Vamos nessa Em breve Destruçaremos Opa Letterback É melhor Lugar no pé Letterback Não Letterback Não, 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 não Não Cara Não dá pra ser Um filhote Aqui assim não É muito difícil Em todo lugar Que eu vou Tem um Kaiju Gigante Esperando Para acabar Comigo Vamos seguir Para esse lado Vocês podem achar Que eu estou adulto Mas eu não estou Eu sou um filhote ainda Isso Vamos subir aqui Temos mil assistindo Mas não temos Like Hein galera Olha só O tiranossauro Do Jurassic Park Ali O Omega Rex Cuidado Para não perder Vida em queda Mothra Oi Mothra Olha só A Mothra está aqui Mothra Olha só Olá Mothra Olha a Mothra Olha a Mothra Está aqui Aí sim Olha só Olha só Opa Cuidado Cuidado Estou de cuidado Aqui O que é isso Ah Eu achei que a Mothra Tinha me acertado E agora Será que eu tento Fazer amizade com ela Calma Calma Mothra Calma Calma Mothra O problema é que se ela vir para cima de mim Azedou Mothra Olá Eu sou Godzilla Mothra Eu sou Godzilla Que tal amizade Olha ela está olhando para mim Oi Mothra Mothra Calma Mothra Não brigue comigo Não brigue comigo Mothra Amizade Mothra Eu acho que ela não vai querer amizade comigo não Pessoal Estou com medo dela me bater Eu sou só um filhote ainda Opa Opa Corre Melhor correr Melhor correr Não Mothra Não Mothra Não quero briga Mothra Não quero briga Eu só quero conversar Mothra 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 Eu não sei Eu acho que a Mothra não vai querer Nenhum tipo de brincadeira comigo não Oi Mothra Olha, olha, olha Isso é Ela está Opa Tem um Rex rugindo aqui Mothra Calma Mothra Eu vou Eu vou tentar chegar perto dela Mothra Olá Calma Mothra Calma Calma Eu vou Eu vou tentar chamar ela Vem Mothra Vem Mothra Vem comigo Mothra Vem Mothra Vem Mothra Vem Mothra Não quer, né? Ai Estou com receio dela Será que ela fez amizade comigo? Vamos lá. Mothra! Venha! Deu rugido da amizade para a Mothra. Olá, Mothra. Vem comigo. Vem, Mothra. Vou chegar mais perto. Vem, Mothra. Isso, ela virou brother. Ela está comigo agora. Mas ela não... Olha isso. Parece que ela... É, agora ela virou amigo, mas... Mas ela não acata nada que eu falo com ela, nem nada do tipo. A gente está chegando mais perto. Vem, Mothra. Não dá, não adianta. É, a Mothra, ela é gente boa, mas ela não quer me ajudar em nada, não. A Mothra não quer vir comigo, infelizmente. Ah, cara. Mas pelo menos eu já sei onde a Mothra está. Se por acaso, em algum momento, eu tiver um problema maior, pode ser que ela me ajude, né? Só sei que agora ela não quer vir comigo, não. Talvez seja porque eu sou um filhote, não sei. Meu dano já aumentou, já estou dando quase 5 mil. É, é, já está bem melhor, Mothra. Ó, a minha vida também já está em 87 mil, ó. Vou tentar mais uma vez. Mothra. Vou tentar dar um ruchito na frente dela. Calma que nas pedras é muito ruim para eu me locomover. Vou limpar essa área aqui. Estou achando a Mothra muito irritada. Pode ser que é por causa das criaturas que aqui estão. Vamos lá, Mothra. Dá um rugido para ela. Vem, Mothra, vem, Mothra. Deixa eu ver se ela quis vir comigo. Ela não quis. Ela não quer vir comigo, não. É, Mothra. Pelo visto, você é complicadinha mesmo, né? Não quer amizade comigo, não. Já está tudo bem. Eu ainda sou um filhote porque dá para perceber que o meu grito, ele está... Ele está bem agudo, está vendo? Tem que tomar cuidado para ele não cair em um buraquinho desse e ficar preso para sempre, né? Vamos tentar passar por cima aqui, ó. Deixa eu ver se por ali tem saída. Vamos por cima, é melhor, mas garantir. Vamos dar a volta aqui. Vamos subir. Vamos fazer um tiro aqui para dar uma limpada no território. Isso aí. Esse terreno não é nada favorável para Godzillas, hein? Não há dificuldade para me locomover aqui, meu irmão. Isso. Mais tarde eu vou voltar para tentar pegar a Mothra. Agora ela não está... Ela fez clã comigo, né? Ela está tranquila. Ela não me vê como uma ameaça. Pelo menos isso. Mas... Vamos descer agora para o meio do desertão de novo. Cara, eu vou tentar pegar um letterback daquele. Vamos nessa. Galera, vai soltando o like aí, mano. Solta o like, solta o like. Cara, será que eu aguento com um letterback, velho? Vamos recuperar um pouco de vida. Eu posso até fazer um ninho se eu quiser me reproduzir depois, ó. Meu inventário está cheio. Vamos dar uma limpada aqui. Vamos comer um pouco. Beleza. Estou crescendo. Vamos lá. Vamos treinar o bafo atômico, né? Vamos treinar o bafo atômico. Deixa eu ver. Vai! Bora! E... Manda bala! Não, 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 não. Não deu certo, não deu certo. Não deu certo. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Ah, não deu certo. De novo, não deu certo. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. A gente não pode desistir, não. Vou usar uma outra habilidade para dar uma aquecida. Vamos lá. Pisão. Isso. Aqueceu. E agora o bafo. Vai! Ah, não deu certo. Vai, 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 vai. Isso. Agora. Ah, deu certo. Deu certo. Consegui soltar o bafão. Consegui soltar o bafão. Uou, ó. Subidona. Consegui soltar o bafão. Opa, de novo. Vamos lá. Mais um. Mais um. Mais um. E mais força. Isso. Bafo da terra oca, garoto. Boa. Isso. Olha só. 25. Nossa, o dano é muito bom. Eu não sei se eu aguento com esse letterback porque eu estou com pouca vida. Eu não tenho nem 100k de vida. Esse letterback deve ter no mínimo um milhão. Vou tentar contra ele agora não. Pessoal, vocês querem que eu tente ou não contra o letterback, mas lembrando, se eu morrer eu volto a ser um filhote, tá? E aí, vocês acham o quê? Olha o meu rugido, como está frio ainda. Uh! Olha o giro da cauda. Já está dando 20k. Não. Ah, vocês falaram não. Beleza. Então, a gente tem que esperar eu crescer mais, tá? Esperem eu crescer mais. Eu ainda estou pequeno, cara. Estou pequeno. Vou por esse lado aqui. Agora, vamos dar uma explorada, então. Já que vocês não querem que eu enfrente o letterback. Vamos pegar direto aqui, ó. Vocês viram que ali tem mútuo também, né? Ali, ó. Mútuo. Só que enfrentar mútuo é problema. Eu vou entrar no mar, vou ver como é que está a velocidade do meu nado. Vou explorar aquele lado de lá agora. A gente tem que tomar cuidado no deserto também, porque crawlers, eles gostam de ficar enterrados, tá? Então, se a gente der bobeira, a qualquer momento a gente pode dar de cara com um e ser o nosso dia de azar. E não é isso que eu quero, não. Vou só recuperar a minha estamina aqui agora, para a gente conseguir fazer um nado descente. Recupera a estaminazinha, recupera a estaminazinha, para a gente fazer um mergulho. Vamos lá, estamina. Recupera aí, garoto. Recupera aí, porque é necessário. Vamos recuperando. Vamos ver como é que está aqui. É, aí, a estamina está recuperando. A saúde já está em mais de 100 mil, garoto. A saúde já está em mais de 100 mil. É, estamos nos recuperando. Estamos nos recuperando. Aos poucos, a gente vai chegar lá. Vamos lá, minha turma. Vamos nessa. Vamos nadar, vamos nadar. Isso, ó. Aqui eu estou nadando com toda a velocidade, tá? Para consumir estamina também. Vamos embora, vamos embora. Vamos dar explorada. A gente já sabe que tem criaturas fortes no meio do deserto que a gente vai precisar destruir. Pois é, o nosso objetivo, tá? Nosso objetivo da live é casser essas criaturas. Todas elas. Exceto a Mothra. A Mothra é companheira. A gente vai ter que conquistar o coração da Mothra. Porque a Mothra, ela não... Ela não viu nada demais em mim quando eu me aproximei dela, né? Infelizmente. Eu não consegui chamar a atenção dela em nenhum aspecto. Possivelmente é porque eu ainda sou filhote. É, galera. Tem um pessoal brigando no chat aí porque eu não estou mandando salve. É isso, mano? A live é para dar salve, não, mano. A live é para a gente aproveitar e brincar. Vamos nessa. Aqui está ruim para subir. Isso, consegui. E nessa que eu fui enviado aqui, lembrem-se. O principal inimigo que eu tenho é o Ghidorah. Não se esqueçam, tá? O Ghidorah é o nosso principal inimigo. E muito provável que ele esteja em regiões quentes, tá? Regiões quentes provavelmente deve ser a casa do Ghidorah. Então, enquanto a gente é filhote, a gente pode até ir ver, mas não podemos vacilar. Olha só. Vamos andar aqui nesse deserto. Permitam de passar nessas pedras. Eu sou filhote ainda, eu não consigo quebrá-las, tá? Vamos tentar subir aqui? Não deu. Esses lugares cheios de pedra só posso ir mesmo quando eu tiver maior. Pro outro lado. Pelo menos a gente conseguiu se manter vivo, né? Não morremos por hipogiga. Não morremos por os letterbacks que aparecem querendo me devorar. Já é um começo. Vamos lá no vulcão, vamos dar uma investigada. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa por lá. Ou até ver se o Ghidorah tá lá, né? Vamos seguindo na Marciota. Eu tô sem estamina. Cara, o grande problema desse Godzilla é a estamina. Minha recuperação de estamina é zoada demais. Eu recupero a estamina muito devagar. Estamos indo para os 110 mil de HP. Isso é bom. Minha saúde máxima é 9 milhões, tá, pessoal? 9 milhões minha saúde máxima. Vou jogar essas coisas aqui fora porque estão me atrapalhando de comer. Pronto, vamos continuar comendo agora. Um salve, salve para... Cláudia Silva, Ramon Games, Mirna, Ana. Salve, salve. Salve. Vou mandar um salve aí no Celestial para vocês, ó. Salve aí. Aí, ó. Pronto, mandei um salvezinho aí. Salve, 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 geral. Valeu, galera, por estarem acompanhando. Vamos andar, vamos andar, vamos andar. Isso, estamina recuperada. Boa. Opa, ó o pulo. Que isso? Que que é isso? Que que é isso? Vou botar uma enquete aqui também. Você quer mais lives? Responda aí, galera. Se vocês querem mais lives, tá? É, e vou botar também aqui, ó. Pronto. Botei a enquete aí. Lancei a enquete. Vamos lá. Vamos lá que eu estou mergulhado. Voltem aí, meu povo. Vamos lá. Vocês querem que eu vá no vulcão, pessoal? Diz aí pra mim, sim ou não? Eu estou querendo ir lá, mano. Se vocês apoiarem, eu vou lá. O que foi isso? O que que foi isso, cara? Eu, hein? Opa! Fiquei adulto, galera. Estou adulto, garoto. Eu estou adulto. Eu estou adulto, meu povo. Eu estou adulto, rapaz. Vamos comemorar, comemorar. Yes! Ha, 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 ha. Eu estou adulto. Finalmente! Finalmente! Trinta... Trinta levels, galera. Trinta levels. Ha, ha, ha. Dano de combate, garoto. Vamos ao dano de combate. Isso! Eu estou adulto, rapaz, ó. Agora sim. Posso correr pelas pedras, correr por todo lugar. Agora ficou bom. Agora eu vi vantagem. Vamos lá, galera. Vamos andar. Vamos lá no vulcão. Não sei o que vocês querem que eu vá lá. Então vamos lá. Isso! Mais levels quantos? Mais treze levels. Treze. Vamos botar nossas salutes para dez milhões. Olha isso! Os bichos estão me batendo. Espera aí. Recebam! É o cara da luva de fredeiro. Olha o tanto de wyverns. Isso! Já era, já era, já era! Cara, eu acho que agora a gente já peita um crawlezinho daquele, hein? E aí? O que vocês acham? Devo caçar um crawler ou um letterback? Vamos lá. Isso! Boa! Nossa! Quarenta e três levels. Olha isso! Vamos dar um giro aqui. Isso! Vamos lá, hein? Dano de combate. Vamos botar tudo dano de combate porque é o forte do Godzilla. Vou abrir a enquete, tá, pessoal? Se vocês querem que eu vá caçar um crawler. Vamos lá. Vou abrir a enquetezinha que aí vocês vão me dizer, né? Você quer que eu vá caçar um crawler? Responda aí, galera. Sim ou não? Vamos nessa. A enquete já está aberta aí, garoto. Vamos recuperar um pouco de vida, né? Vida a gente recupera aqui comendo, tá? Lembrando que agora eu já posso virar burn, ó. Lembrando que agora eu já posso virar burn. Se vocês votarem sim, eu vou caçar o crawler. Mas lembrando, hein? Que se eu morrer, eu volto a ser bebê, mano. Bebezito. Então, eu vou fazer tudo com sabedoria. Estou dando leite de wyvern, né? Para tentar me recuperar. Vamos nessa. Vamos de bafão? Vou soltar o bafão do bicho desse aqui para ver. Vamos lá. Isso. Agora esses bichinhos não tem vez não, rapaz. Não tem vez não. Vamos nessa. Eles não aguentam mais nada. Ó, mais um level. Vamos no combate. Vamos por aqui. Vamos subindo. Que é ruimzinho de subir, hein, fi? Não cai, não cai. Cai. Sobe. Isso. Opa! Destróia! Tem um destróia aqui. Mano, não. Não, 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 não. Destróia não, cara. Destróia não. Eita, ele está vindo. Meu Deus! Meu Deus! O destróia, ele está atacando. Não, não, não. Vou dar no pé. Destróia não. A maioria da enquete votou para eu caçar um crawler, mano. E agora? O que eu faço, pessoal? O que eu faço? Vocês querem que eu caça um crawler, mano? Eu vou morrer, mano. Eu estou adulto, mas minha vida está baixa, tá? Eu ainda estou com vida de filhote. Vocês têm certeza da decisão de vocês? Voltem aí, mano. Pode dar ruim. Pode dar muito ruim. Vamos pular na água logo aqui. Vamos pular. Vamos lá no vulcão. Vocês viram que tem um destróia ali, né? Destróia. Destróia é problema, rapaz. Estou subindo. Sobe. Isso. Agora é só achar o caminho que me leve até o vulcão. Vamos lá. Eu estou bem longinho, hein? Estou bem longinho do vulcão. Vamos tentar passar por essa... Ah, aqui é bem... Tem umas rochas aqui. É, eu acho que eu escolhi uma parte bem ruim do mapa para passar. Tomara que dê para subir aqui. Sobe, sobe, sobe. Isso. Vou dizer, ele é bom. É bom de subida, bom de escalada. A gente atravessando aqui, a gente já sai no vulcão. Certeza. Vamos chegar lá. Vulcão é lá na frente. Boa. Boa. Ó, escorpiãozão gigante. Já era. Não existe mais. Hehehe. Vamos recuperar a stamina. Ó o Hipporrex ali. Vamos passar aqui. Estamos chegando. Estamos chegando no vulcão. Vamos pegar essa parte aqui, ó. Olha o tanto desse bicho que sai. Dá licença. Dá licença. Passar. Será que sobe aqui? Se eu subir aqui, eu estou muito escalado. Opa. Ah, quase, mano. Foi só eu comemorar. Aê, garoto. Está subindo. Ela sobe em tudo, rapaz. Putz, ela é escalador. É o guardião da terra, né? Vamos lá. Ó, a minha stamina. Vou recuperar aqui. Deixa eu ver. Três. Isso. Vamos botar um pouco de stamina. É, subir um pouquinho. Vambora. Salve, Victor! Tamo junto, Victor! Vitor! Vamos subir aqui. Será que dá? Sobe aí, Godzilla. Sobe aí. Dá nóis. Isso. Oh, oh, oh. Olha a altura desse pulo, rapaz. É o Godzilla voador. Nossa. Não vai cair mais, não. Não pousa mais, não. Para ainda eu voar, menino. Isso aí. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. É, e aqui estamos em Lovocanel. Vamos investigar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus do céu. Gidorah, 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 Gidorah. Gidorah. A gente deu de cara com o Gidorah. Não. Não é possível, cara. O Gidorah, mano. Eita, ele está mirando em mim. Vamos correr. Vamos correr. Ele vai acabar comigo. Tô com pouca vida. Vaza. Pula. O Gidorah lá, ó. Meu Deus, mano. Dá não. Dá não, dá não, dá não, dá não. Vamos vazar. Nossa. Nossa. Eu dei de cara com o Gidorah, mano. De cara. Não. Não dá não, fi. Vamos destruir esses monstros que estão aqui. Vamos lá. Hipoca, fi. Vai. Ihá. Mano, já estou dando um dano absurdo, hein. Meu dano já melhorou muito, cara. Mais um level. Saúde. Isso. Bafinho, bafinho. Isso. Bafinho, acaba tudo. O bom que esses bichos dão um XP da hora, velho. Bora girar aqui, bora pegar mais XP. Então a gente tem que ficar mais forte. Não vai dar outra maneira, não. Isso. Olha só. Mais três levels. Vamos botar dano de combate. Esses bichinhos ajudam demais a farmar XP, cara. Mano, porque eu não estou dando estouro, velho. Tem que dar um estouro para ficar mais fácil. Quando um level, pelo menos um. Vamos botar dano de combate. Isso. Destruí. Já era. Mais dois levels. Dano de combate. Vamos lá. Vamos pegar mais alguns aqui. Vamos pegar mais alguns aqui. Eita, tem um hipo ali, ó. Está me dando muito dano. Vai, vai, vai. Estoura, 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 estoura. Vai, vai. Estoura lá com os fichos, mano. Isso. Os hipo também. Isso. Falta só um. Cara, os hipos são resistentes. Vamos pisar, esmaga. Vamos esmagar esse daqui agora. Hipo é resistente, mano. Calma. Olha, resiste, velho. Eles são pequenos, mas é igual àqueles besouro ruim de matar. Olha o tanto aqui de farmador de XP, ó. Puxa que é XP puro, mano, ó. Vai bater no barco, mano. Aí, ó. Estamos ganhando level. É o que vai ajudar a gente a acabar com aqueles monstros lá. Vamos ver. Isso. Vamos recuperar a estamina. Galera, vai soltando o like aí, galera. Tem mais gente do que like, hein. Vamos lá. Solta o like aí, meu povo. Solta o like, 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 garoto. Solta o likezão pra nós. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Isso. Será que já dá pra dar uma explosãozinha? Dá. Isso aí. Boa. Isso. Vamos, Leverus. Agora tu se deu mal, Rex. Te peguei. Hehehe. Vamos ver. Oh. Vamos liberar um pouco de loot aqui. 33 levels. Que beleza. Vamos pra vida, galera. 1,7 e dano de combate, né. E 1 de estamina, pra gente não perecer. Isso. Muito bem. Vamos nessa. Vamos level máximo. Estamos upados, rapaz. Vamos lá. Isso. Uhul. Estamos upados. E agora? Será que a gente enfrenta os bichos mais poderosos ou não? Vamos atravessar aqui no pulo do Godezilla. Isso. Vamos lá no desertão agora. Vamos no desertão. Caçar agora tudo que tiver de mais poderoso. Vamos nessa. Oh, Godezilla. Não faz isso comigo, não, Godezilla. Não sai voando, não, Godezilla. Hehehe. Olha pra isso, velho. Aqui ele não vai subir, não. Quer ver? É, se ele subisse aqui, eu dava um troféu a ele. Isso. Vamos lá, galera. Vamos no deserto. Vamos lá que eu quero ver do que esses caras são capazes. Será que agora a Mothra já me respeita? Agora que eu estou maior e mais poderoso? Hehehe. Veremos, né? Vamos passar por aqui. Vamos sair dessa área, porque essa área é terrível pra Godezilla andar. Não tem jeito. O Mechagodzilla! O Mechagodzilla! Nossa, mano. Vou abrir a enquete. E aí, mano? Vocês querem que eu peite o Mechagodzilla ou não? Caraca! O Mechagodzilla. Vou abrir a enquete. Vou abrir a enquete agora, filho. Vocês que vão me dizer. Nossa, mano. Vamos abrir a enquete. Vamos lá. Vocês votarem sim. A gente vai caçar o Mecha agora, porque adulto a gente já está, né, filho? Mano, o Mechagodzilla, mano. E aí, pessoal? Caça ou não caça o Mecha? A enquete já está aí. É só vocês votarem. Nossa, 158 votos dizendo sim. Meu Deus. Meu. Mano. Vai dar uma briga boa, viu? Será que eu resisto, mano? É o Mecha? Vamos lá. No Mechagodzilla, né? Vocês querem? Então eu vou. Eu também tenho as ogivas nuclear. Se for necessário, em último caso, eu uso as ogivas, né? Para eu não morrer, mano. Se eu usar a ogiva, eu viro o Burnley, tá? Estou limpando o loot aqui. Eu não sei se o Mecha pode me dropar a ogiva, né? Cara... Vocês mandaram, eu vou. Vamos nessa. Vou usar o modo Burnley. Vamos caçar o Ghidorah. Olha só, eu tenho nove ogivas, então já vamos gastar uma, hein? Modo Burning Godzilla. Ativado. Yes! Ha-ha! Bora lá. Bora, Mecha. Bora lá. Ataca a porta total. Bafão, bafão. Isso. Vai. Ha-ha-ha! Já era! Já era! Uh-huh-huh! Já foi, filho. Vamos no próximo. Vamos no próximo objetivo agora. Vamos lá. Vamos andando. Vamos andando, vamos andando, vamos andando. Eu vou desativar essa música aqui, porque eu não sei se tem direito autoral, tá? Vamos nessa. Opa! Ah, mano, eu não gosto quando fica bugando assim, vai ficar voando. Rapaz, o Godzilla solou, meu amigo, solou, meu irmão. Ah, mano, fica voando, velho. O Godzilla fica pulando à toa, cara. Não tem necessidade desses pulos, não. Para de pular, meu irmão. Virou canguru, rapaz. Se fosse um pulo ágil, até deixava, mas o bicho pula em câmera lenta, mano. Vamos passar por aqui por cima, na maciotinha. Daqui a pouco o modo bunny vai passar, tá, pessoal? Ele não é infinito, não. Ali, agora eu vou pular. Vou pular aqui para adiantar o lado, para a gente já cortar o deserto. F, F, galera. F pelo mecha aí. O mecha tomou uma surra que ele nem... Ele nem se ligou, mano. Vai, bunny. Vai, bunny. Não perde tempo, não, bunny. Olha lá, está acabando o meu tempo de mecha, mano. Faltam alguns segundos, mano. Se eu conseguisse chegar num bicho daquele que eu não mecha, mano. Ia ser tão bom, velho. Nossa, assim que eu cheguei nos mútuos, ó. Já era, já não sou mútuo mais. Vamos encerrar a equete do Ghidorah aqui. Encerrar a equete do Ghidorah. E agora eu vou perguntar para vocês. Devo caçar o mútuo? Comenta aí, galera. Se eu não devo caçar o mútuo ou não. Cadê o mútuo? Cadê o mútuo? Mútuoos. Opa, está aqui mútuo. Eita, rapaz. É doido. Vamos lá. Vamos solar o mútuo. Vocês querem que eu caço e eu caço. Nossa, mano. O dano deles é bom. Toma um bafinho, um minutinho. Toma um bafinho. Toma um bafinho, um minutinho. Vamos lá. Nossa, olha o tanto de dano que ele está me dando também. Nossa, já foi. Já foi. F, galera. F, F, F pelo mútuo. F pelo mútuo. Receba. Receba o tipo todo. Nossa, mas o dano dele é bom, cara. Eita, olha o tanto de dano dele é bom. Quase nada. Vamos lá. E aí, eu devo ir ou não no... No letterback, mano. Comenta aí se eu vou no letterback. E aí tem a enquete do Ghidorah também, né? Tem o Ghidorah também. A gente tem que ir no Ghidorah, mano. Dora, aí tem o Destroyer. Caraca. E o Destroyer também. Vamos lá. Vamos, letterback. Vocês querem que eu vá, eu vou. Letterback. Toma logo isso aqui, letterback. Acho que ele não vai nem aguentar a rajada dessa. Toma, letterback. Nossa, ele me acertou. Eu conheço ele também, letterback. Nossa, só eu e ele dando o mesmo chute de ataque ao mesmo tempo. Solei. Deita aí, rapaz. Agora, sabe o que a gente faz com letterback? A gente esmaga. Boa. Boa. E agora? Será que a Mothra me respeita? Mothra. Mothra. Mothra, você tem que vir comigo, Mothra. Me ajudar com o Ghidorah, Mothra. Não dá rugidão. Isso! Olha só, dessa vez colou. Está vendo? Olha lá. A Mothra está me seguindo agora. Venha, Mothra. Aí, olha. Veio, galera. A Mothra veio. A Mothra veio, rapaz. Os inimigos estavam difíceis. Talvez agora não ficarão mais. A Mothra veio. Isso aí, Mothra. Muito bem. Agora sim. Calma aí. Quem foi que derrubou a Mothra? Venha, Mothra. Isso aí, garota. Muito bem. Agora você está comigo, Mothra. Nossa, agora sim. Não acredito que eu consegui a Mothra. Nem acredito, cara. Minha namorada tem a Mothra. Cadê ela? Volta a Mothra. Deixa eu ir lá chamar ela. Se eu me afastar demais, ela para de me seguir. Vem a Mothrinha. Tem que ir no ritmo da esposa, galera. Não dá para ir tão ligeiro, não. A esposa cansa, rapaz. A esposa cansa. Isso aí. Deixa a Mothra vir. Agora vamos caçar. Vamos ver se há Kraulens aqui no deserto. O principal inimigo é o Gidorah, tá, galera? Eu destruí o Gidorah também. Praticamente aí não haverão mais ameaças. Vem, Mothra. Não para, não. Se distraia, não, Mothra. Procurar. Aqui no deserto também tem Kraulens. Vai, garota. Venha. Agora sim, rapaz. Agora vemos vantagem no negócio. É, provavelmente... Por aqui não vai ter nenhum Kraulens. Então, vamos lá caçar o Destroya. Vamos caçar o Destroya, meu irmão. Bota a enquete aí. Se vocês querem que eu vá no Destroya. Ok? Ok. Vocês querem que eu vá no Destroya? Responda-me, por gentileza. Vamos nessa, Mothra. Já vou pegar a rota aqui, pessoal. Vocês mexem no mim, porque o que é? A Mothra é sola do seu estudo, rapaz. A Mothra é sola. Vem, Mothrinha. Vem, vem, deixa eles aí. Não precisa se preocupar com eles, não. Vem. Vambora. Me acompanha, Mothra. Acompanha no nado aí. Olha que cena linda, mano. Cena de filme, velho. A Mothra me acompanhando, eu voando aqui, ó. Eu nadando aqui, ó. Vou de silão nadando. E a Mothra indo junto. Caraca, que top, velho. Bora. Vamos seguindo. Natan, Tunis. Salve, salve, Manito. E aí, como é que vai, mano? Tranquilo? Salve, salve. Off play. Tamo junto, mano. Obrigadão pelo... Pelo super aí. Valeu. Tamo viajando agora pra ir caçar no vulcão, tá, pessoal? Viajando agora com a Mothra aqui, ó. Vamos lá, Mothrinha. Vai soltando o like, galera. Tem mais gente assistindo do que like aí, hein? Olha lá, hein? Tô de olho em vocês. Vambora. Breve a gente chega lá. Vamos chegar. A gente vai dar um fim naquele de dourar nessa live ainda, galera. Nessa live ainda. Não sai não, galera. Fica aí e acompanha nós. Terra firme agora. Valeu, Natan, Tunis. Pelo outro super, mano. Tamo junto, velho. Que brigadão, hein? Vamos lá, Mothrinha. Venha, voa. Pode voar, Mothra. Vou indo lá no Destroyer também, viu, galera? Vocês querem, né? Vou perto já. Essa chuva aí tá neblinando tudo, mas já passa. Você pode mandar logo milzão aí também. Vem, Mothrinha. Vamos, Mothrinha. Não cansa não, Mothra. Não cansa não que você tá com o Godzillão aqui agora. Seu esposo. Vou passar por aqui. Vamos lá. A Mothra tá zangada, ó. Passou o voador perto de mim. Ela sente ciúme, rapaz. Você não quer brincadeira? Vem, Mothrinha. Vamos, voa, voa. Onde você tá indo? Vou voltar aqui e venha, Mothra. Vamos nessa. Se distraia, não. Aqui o hipogiga aqui, ó. Será que agora ele aguenta? Vamos ver, galera, a dificuldade de um hipogiga agora. Ai, mano, ele tá tirando muita vida. Vamos. Não aumentou duas, rapaz. Viram aí a diferença, mano, de eu adulto e eu filhote? O hipogiga vira papel, mano. Não aguenta nada. Mas quando eu tava filhote, o hipogiga tava me surrando, velho. Eles viram aí a diferença, né? Bora, Mothra. Vem, Mothra. Não tá brigando, não. Vem, Mothra. Você vai brigar na hora certa. Você vai brigar na hora certa, rapaz. Ela tá muito... Vivendo a vida dela, mano. Vou botar aqui, ó. Se eu vir ataque, meu alvo, Mothra. Venha, vamos dar no pé. A gente não chega no destrói desse jeito, não. Vamos até perto, ó. É ali na frente. Tamo chegando no destrói, galera. Valeu, Natan. Por mais um super, mano. Tamo junto. Se quiser, vou mandar mais. Tô com o dinheiro do pão, já. Mandou aí o dinheiro do pão, já. Só falta um leite agora. Vem, Mothra. Vem, Mothra. Tô vindo pra cima. Mas não tem nem necessidade pra gente caçar ele, porque... Eu já tô no full, né? Vambora. Vem, Mothra. Isso aí, pode usar habilidades A batalha será travada ali em breve Estamos chegando no Destroya Vamos lá Vem Mothra Ela está brigando com isso ali Vem minha filha Vem embora Ela está brigando com o Hipocarno Bora Mothra, bora, bora A gente não chega Vamos, vamos Isso Eu já vou chegar surpreendendo o Destroya Eu já vou chegar surpreendendo Natan, brincadeiras da parte aí, mano Mas brigadão, mano Pela força aí, viu Pelo Spechete Gleyar também Tamo junto, mano Valeu aí É nóis Nossa Diga, tira um HPzinho Lerga, hein Vamos lá Só falta esse aqui Mais uma Isso Daera Destroya Joy Estou chegando Vamos lá, Mothra É um inimigo forte É um inimigo forte, Mothra É Um inimigo Poderoso, Mothra Vamos lá, Mothra Nossa Nossa, é um inimigo que chegou muita vida Bafão, 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 bafão Isso Bafo atômico Vamos lá, Mothra Cuidado, Mothra Vamos lá, Mothra Vamos lá, Mothra Acaba com ele, Mothra Vamos lá, Mothra Vamos lá, galera Hypen, galera Hypen, galera Vamos acabar com o Destroya Nossa, ele está solando a Mothra ali Mothra Cuidado, Mothra Está correndo Está fugindo Não deixei ele fugir, não Não deixei ele fugir, não Mothra Bafão, bafão, bafão Tome Isso Tome, Destroya Vamos lá, Mothra Cuidado, Mothra Cuidado Vamos nessa Ai Caraca Nossa, cuidado Nossa, ele é muito forte, Mothra Ele é muito forte Ai, Mothra Será que eu vou ter que usar uma ongiva, Mothra Minha vida está indo para a metade, Mothra Cara Não, cara Ele vai abater a Mothra desse jeito Se eu usar uma ongiva Se eu usar uma ongiva Se eu usar uma ongiva Não vai ter jeito, não Esse cara é muito forte, cara É muito forte Vamos lá, vamos solar agora Sol Agora eu solo Nossa Solava, 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 mano O cara está acabando comigo, mano O cara está acabando com a Mothra Isso Já foi Mothra Vem, Mothra O que aconteceu, Mothra? Com você Mothra Por que ela está parada? Vamos lá, Mothra Venha, Mothra Tive que usar uma ongiva, mano Senão não ia dar, não A gente destruiu A gente destruiu, destróia Mas por que a Mothra está parada? Eu também estou bem lento Vamos, Mothra Você precisa se mexer, Mothra Vamos nessa Vem Ai, cara O que será que o destróia fez com ela, véi? Ela não se mexe Ela não se mexe Olha o meu turco Olha o meu turco Onde é que está Cara, ele entorpeceu a Mothra A Mothra está dormindo Deixa eu bater Deixa eu bater logo Isso, voltei Isso, voltei ao normal Nossa, e agora Fiquei sem minha companheira Ela não vai acordar Tão cedo Ela não vai acordar Ela não vai acordar tão cedo Mothra Você tem que reagir, Mothra Você tem que reagir A gente tem que destruir A gente tem que destruir o Ghidorah Vou abrir a enquete, pessoal Vou abrir a enquete Para vocês aí, tá? Mothra Mothra, reage E agora, galera? Vou abrir a enquete E aí, vocês acham que eu devo ir no Ghidorah sozinho, mano? Devo ir no Ghidorah, galera? Responde aí para mim, mano Sozinho ou não? Porque, pelo visto, a Mothra aí agora vai entrar em sono profundo, hein? E agora, véi? Mothra Acorda, Mothra É, mano Azedou, hein? Mothra Acorda Opa! Acordou! Acordou! Acordou, garrota Nossa, finalmente Nossa, Mothra Nossa Nossa Aê, muita gente queria que eu fosse sem a Mothra, mano No Ghidorah Mas, ela acordou Eu ia, né, mano? Ia ter que fazer o que a enquete tá Tá mais votado Mas, ela acordou Nossa, que bom, cara Vai, Mothra Vai, Mothra Vai, Mothra Sola ele, Mothra Sola ele Sola ele Não 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 Cara A Mothra foi quilada Não Cara Não 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 pode ser, mano Não é possível Ah, eu vou usar seu corpo, Mothra Você fará parte de mim Não Não, cara Um Giga Que Lua Mothra, velho Não é possível Não Eu destruí esse Giga para sempre, mano Mas eu não terei minha Mothra de volta Não 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 Mano Nossa, velho O que será da minha vida agora, mano? Nossa, velho O Destroyer tirou muito da vida dela, velho Ela tava muito debilitada e o Giga O Giga bateu ela, mano Ah, mano Que Zica, velho Caralho Meu Deus Botolung O que tá aqui? Ah Vamos descontar agora toda a nossa fúria, mano A gente perdeu a Mothra Vamos acabar com esses monstros Se a gente tivesse precisando caçar esses monstros A Mothra não teria sido destruída Botolung Receba O poder do Godzilla Vamos acabar com esse nojento Ai, não conseguiu acertar ele Não conseguiu causar dano nele Ah, vou destruir você O monstro asqueroso Toma Toma Nossa, ele vai Nossa, cara Toma o bafatômico dele Ele me travou Ele me travou Toma o bafatômico Nossa, ele escapou do meu bafatômico Ah, não conseguiu acertar o bafatômico Toma o bafatômico Toma Toma Ele é muito forte Agora, agora será o fim dele. O fim dele. Nossa, ele tá rompendo, minha verdade. Que isso? Desquiei. Deixa eu acertar um bafo atômico nele. Se eu acertar o bafo atômico, será o fim dele. Toma, bafo atômico, agora! Nossa, ele conseguiu o meu ataque. Isso! Falta pouco! Tá bom? Nossa, falta pouco! Destruí ele! Nossa! Nossa! Por que que destruí esse monstro? Por que que destruí esse monstro? Cara, ele é muito ágil! Falta tão pouco! Falta tão fácil! Games Advisor! Para ele quando ele sabe, ele está muito safando. Ele voando assim fica difícil, cara! Venha! Você quer vir? Agora É a minha oportunidade Bafo atômico, vai Tome, tome, tome O bafo atômico Resolve tudo, tudo Agora Vou destruir esse corpo lazarento dele Mil pedaços, tome Cara, esse foi difícil Mano, foi difícil Vai soltando o like, galera Solta o like Que a gente vai no No Ghidorah Vamos no espinho aqui Vou no Ghidorah agora Pra frente, pronto Deixa eu passar Vamos nessa Vamos por aqui por cima Eu buguei aqui Sai Vambora, vamos atravessar aqui Pulando em velocidade total Por aqui Ai, água não, cara Não pula assim não, Godzilla Nossa, mano O Godzilla dá uns pulos aleatórios Que você não entende nada De vez em quando Vamos voltar pra lá Vamos voltar pro objetivo, né Esses lugares é bom E evitar correr Porque o Godzilla pula Pra tentar sair da enroscada E às vezes pula num lugar errado Ali é a área verde Onde eu nasci E também ali Já tem os O Crawler, né Vamos lá A gente tá mais perto do Crawler Do que do Ghidorah, eu acho Vamos nessa Isso Opa Olha só Dois Godzillas Beleza, vem Olha, tá me atacando Ah, beleza Então Veremos o seu poder Godzilla Agora Nossa, olha o que tá me dando bafão Receba Enforça Topal Toma Tome Já era Olha o outro aqui agora O outro, o outro Toma de calda logo De calda Receba Ele também tá jogando bafo Ah, Godzilla Venha Agora Tome Tome Já era Boa Isso Conseguimos Vocês querem que eu vá no Ghidorah? É, galera Tem que comentar Elite vai no Ghidorah Elite vai no Ghidorah Comenta aí, galera Pra eu ir lá, hein Bota um pouco os objetivos agora Mesmo que fique uma ou outra criatura aqui Sem o Ghidorah eles não são nada, tá? É, esse lugar aqui tá ruim, hein Cheio de pedra Solta o like, meu povo Solta o like, minha galera Ó, um salve pra Patrick TV Um salve pra Um salve pra Nicolas Franca Letícia Bernardes Salve pra Augusto Bag Um salve pra Mário Vitor Cadê o Crawler? Crawler Crawler ou letterback? Quem vier primeiro Sofrerá Aqui Achei ele Tome, Crawler Cera, Crawler Um bafinho, Crawler Só pra ficar esperto, Crawler Um bafinho, Crawler Já era E agora é só Esmagar Igual um inseto Agora o letterback Já chega na voadora Opa, adobada Leterback Adobada Tome, letterback Deixa adobada Aqui, ó Isso, ó Vamos lá Vamos acabar com esse letterback Opa Me dá surdão, letterback A nossa altura do campeonato, letterback Me travou Ele me travou Será que você vai ver o seu agora? Receba Todo O meu Poder Letterback Agora Já era Agora É só A gente Esmagar Como se não fosse nada Isso Agora, pessoal O que nos resta É ir no Kidora Vamos nessa Olha só Tem um Godzilla Ah, aquele Godzilla Que me perseguiu Ele está ali Não irei deixar barato Não irei deixar barato Olha só Ele está me perseguindo ainda Vai receber de calma Para saber o seu lugar Isso Vamos lá, galera Vamos no Kidora Depois desse Godzilla aqui Vamos só acabar com ele Vamos logo Bafatão Para ficar esperto Derreta aí, galera Derrete Arrasteira Isso Já era Já foi Vamos lá Kidora Que nos aguarde Estou chegando Kidora Estou chegando Já vou chegar no Burn Já, galera Botando para descer Olha ele lá Olha ele lá Olha o Kidora lá Olha lá O Kidora, pessoal Olha lá Vocês estão vendo ele lá Lá no fim do mapa Chegar lá Apavorando, hein Não vou para chegar Apavorando Mas nem vai Vamos usar Algiva 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 nuclear Ah, tenho que liberar Esse loot Ok Vamos liberar Esse loot Para a gente usar Algiva nuclear E chegar acabando Com o Ghidorah E galera Vamos lutar aqui Mas quem não conhece O canal Celestial Saiba que lá Tem os melhores vídeos De histórias Do YouTube Vamos nessa Agora Queima Isso Kidora já está vindo Ele já percebeu Minha presença Kidora Opa Opa Passou Vamos jogar o termo nuclear Nele Vamos lá Vamos lá Pulso nuclear Vai Caraca Que batalha época Já era Já era Garoto O Ghidorah Simplesmente Já era Já foi Meu povo Já foi Dourar Foi Eliminado Pelo poder Oficina É um Puro Poder Rapaz Eliminamos A maior ameaça Isso significa Que os nossos Objetivos Foram Construídos É por isso Que essa live Está ficando por aqui F pela nota Meu povo Vamos dar um salve Para geral E boa noite Para vocês Beijão A todo mundo Salve Para Um barão Kelme Benício Felipe Rizia Mateus Benjamin Leonardo Valeu galera Boa noite Um salve A todos Que eu não citei Meu nome Também E Fui E Eeeeee...